Olá, Otaku de Otomis! Bom galera, hoje eu vou trazer aqui pra vocês a diferença entre a magia da escuridão e a magia das sombras. Muitas pessoas acabam confundindo elas por causa de erros de traduções, traduções tanto no anime quanto no mangá, ou algumas traduções erradas em sites de terceiros que trazem informações sobre o anime ou a magia. Então hoje eu vou apresentar cada uma aqui e apresentar a diferença entre elas. Quer dizer, a diferença vai ficar óbvia de acordo que você descobre como uma e funciona, e como a outra funciona. Então, de qualquer forma, se você for novo aqui, se inscreve, deixa o like, compartilha o vídeo aí com os amigos, né? Pra dar aquela força pro apoio aqui no canal, ajuda o pai aí, vai, na moralzinha, na humildade. E eu espero muito que vocês gostem, porque deu muito trabalho pra editar, e é isso aí. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo! Bom, galera, a magia da escuridão foi descrita como o oposto da magia de luz, ou seja, se a luz é rápida, a escuridão é lenta, e a lentidão é uma das propriedades fundamentais dessa magia, e requer tempo pra lançar feitiços. E sendo bem sincero, a magia da escuridão não é pra qualquer um, não. A vida de usuários com essa magia não é fácil, já que em sua natureza ela é bem lenta. Não é só recomendado, como é extremamente necessário, a magia de reforço. E caso vocês não lembrem, a magia de reforço é uma forma de magia que permite aos usuários aumentarem suas habilidades físicas e aprimorar suas capacidades naturais do corpo do mago, como força, velocidade. Um exemplo disso é quando o mago cobre todo seu punho em mana, resultando em um aumento de força física. Entretanto, para os usuários de magia de escuridão, é ainda mais sofrido, visto que ela sendo naturalmente lenta, obriga seus usuários a treinarem duro, para que assim sejam capazes de cobrir totalmente o corpo em mana. Só assim eles conseguirão utilizar de maneira mais eficiente e rápida em uma batalha. Claro que mesmo que sem cobrir o corpo todo em mana, ainda será possível usá-la. Além disso, não devemos esquecer que a magia de reforço pode ser usada em armas, o que ajuda os usuários a lidar com a lentidão. Como exemplo disso, temos o adorável capitão Yami Sukihiro, que procura contornar a falha da velocidade com a magia de reforço em seu corpo, em conjunto com a katana, onde ele flui à escuridão pela lâmina. Em termos de competência, ela tem a capacidade de absorver um pouco de qualquer tipo de feitiço, criando pequenos buracos negros, é eficaz contra demônios e não pode ser manipulada pela magia da Kotodama ou magia do mundo. Conclusão, é uma magia extremamente OP e ela pode ser manipulada de diversas formas, existe uma diversidade incrível de maneira de usar elas com diferentes armas, porém, todavia, é também uma das magias que mais requer do seu usuário. O sofrimento é certeiro na hora de treinar e o resultado disso é ainda mais assustador. Bom, com isso eu deixo uma pergunta, você toparia mesmo ser um mago da escuridão? Será que você aguenta todo esse sofrimento? A magia das sombras é bem mais simples e funcional do que a magia da escuridão. Eu tenho certeza que se você não quer ser mago da escuridão, você quer ser mago das sombras. Porém, entretanto e todavia, é necessário ressaltar que a magia das sombras tem um número limitado de maneiras ou formas de se usar. É tudo uma questão de imaginação do autor, ou se ele der liberdade do personagem. Ela permite ao usuário manipular e viajar entre sombras à vontade. Com ela, o usuário pode se esconder nas sombras, puxar os outros para as sombras e viajar entre elas, mesmo aquelas que estão bastante distantes umas das outras. Isso é bastante semelhante à magia espacial do Finn Hall, já que também permite ao manipulador transportar um número limitado de pessoas pelas sombras junto com ele. E por último, não menos importante, ela também serve para imobilizar pessoas. Um detalhe importante é que essa magia não é uma receita de bolo. Ou seja, cada usuário pode utilizá-la de maneiras completamente diferentes. Para esse tipo de magia, não há bolo pronto ou receita fixa. É uma questão de imaginação, seguindo os padrões e regras de um universo. Bom, galera, o vídeo foi praticamente isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu tentei falar o máximo aqui que eu dei com as informações que eu tinha, beleza? E antes de poder encerrar o vídeo, eu quero poder apresentar um novo apresentador que vai ter aqui no canal. Sim, vai ter outra pessoa, porque eu não dou conta sozinho. Infelizmente, eu não consegui chutar a barraca, o pau da barraca sozinho. A parada foi densa e eu chamei um cara para a gente metralhar a barraca. Isso ficou estranho, mas beleza. A parada é essa aí. Fala aí, meu irmão! E aí, povo? Eu sou o Sentinela. Assim como o Cláudio já falou, eu vou ser o segundo apresentador do canal. Eu vou pegar a parte um pouco mais abrangente dos vídeos, né? Um pouquinho fora do padrão de zoeira e de review do canal. Eu vou pegar as partes mais de Black Clover, explicações técnicas e de vez em quando alguns outros mangás ou jogos. Dependendo do que vocês quiserem. Espero que a minha voz de TI não te deixe com sono durante os vídeos. Entra aí no Discord e interage lá com a galera. Leia as regras, por favor. E é isso. Até mais ver, pessoal. E bom, galera, foi isso aí. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E no futuro traremos vídeo, mais vídeo, com mais frequência. E eu vou trazer, na verdade, já daqui a pouco tem mais vídeo. E é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e... Tchau!